Secretário de Estado de Juventude no Desporto, com a Comissão Organizadora de Valorão Internacional de Juventude, a sua atividade e coloquia, não precisamos de participação de juventude no município outro, também ser uma opinião importante para o desenvolvimento do talento. Na entrevista, Secretário de Estado de Juventude no Desporto, Abraão Saldanha, a sua atividade, que participam 16 coloquia salchimresadora decrosis, a sua atividade e é a comemoração danova Internacional de Juventude no Québec. Eu sou o Marçal, e eu sou a comemoração do 12 de agosto da sua encarnação da juventude. Eu sou a organizadora de todos os municípios, e eu sou a opinião do seminário. Eu sou o seminário, eu sou o secretário de Estado que desenvolveu o mandato, e eu não estou a zoals. Então, gostanizmente, se desenvolve o envisi muito Oklahoma para diminuir com o objetivo deours. Então, as pessoas que enviaram o πολ 세� mergingão. Nós gostamos! Obrigado por works. ush le ==== ... Estou pickingäm a liga.. Obrigado.